Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera. Ela nem começou a beber e já tava rindo, gente. É que eu já sou assim, não sei como precisa de mundo pra dar risada. Eu tô aqui tensa, tensa com esse quadro. Tô nervosa, tá quente. Coração sai pela boca. Isso, eu tô acostumada. Ai meu Deus, bora lá. Bora lá, cheers. Ai, cheers. Não vale mentir, hein. Tá, mas você não vai mentir. Não, não vou. Amiga, eu já mostrei o depilando nesse canal, nesse vídeo aqui. Gente! Eu já! Tudo. Eu não vou mentir. Mentir é o de menos, não é verdade? Vai lá, Joyce. Eu nunca acordei antes do boy, me arrumei e voltei pra cama. Eu nunca acordei antes do boy, acordei e voltei pra cama? É, sabe quando dá uma bela maquiadinha ou escovar o dente já. Ó. E voltei como se eu tivesse acordado naquela hora. Claro, né. Ainda mais quando é algum boy. Que tá no início, assim, da relação. Então você quer fazer a fina, linda, gostosa, poderosa. Então, eu já fiz isso. Eu já tô dormindo, assim, acordo tipo meia hora antes. Fui no banheiro, escovei o dente, fiz aquele banheiro tcheco rapidinho, básico. O banheiro tcheco? É claro, tem um banheiro de barra, volto pra cama, linda, plena. Bom dia! É maravilhoso! Um cheiro de moranguinho, amor, só eu. Um cheiro de moranguinho, né? Tô aqui, ó, pronta pra você, querido. Uma princesa. Maravilhosa. Nunca enganei o boy pra fazer ciúmes. Enganar como? É. Seja mais específica. Enganar, fingir que vai sair, não sai. Fica passando stories. Você já? Daquelas que bebem o copo todinho, né? Não, mas explica isso. Acho que eu nunca... Eu já menti que eu não ia sair e saí. Agora, o contrário, não. Eu já fiz o contrário. É porque eu sou uma pessoa mais caseira, né? Eu sou uma pessoa mais, assim, mais casa mesmo. Só que aí, em casos que o boy é muito baladeiro, muito boêmio... Aí eu falo, não, então quer saber? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu tô na rua! Tô na rua! Lá de meia até aqui, calcinha da avó. Aquela camiseta mais velha possível e postando foto. É. Vai sair, amor? Vou sair com as minhas amigas. Ah, então tá bom. Aí pronto. Aí eu pego, faço um storyzinho que parece que eu tô na balada. Parece que eu tô com aquele som, né? Só faz uma foto da vodka de longe, assim, pra não ter foco de que tá bêbada. Um bumerangue. Pega um copo assim, bota suco de uva, parece que é vinho. Faço um bumerangue. E aí quando é três horas da manhã, eu desperto, tô na cama dormidinha, eu desperto. Cheguei em casa, amor. Três horas da manhã, eu tô dormindo há muito tempo. Já faz isso, Joyce? Vai dizer. Mentira! Vai dizer que aí o pessoal de casa não faz? É, com certeza. Quero saber. Quero saber. Você ir de casa… Exatamente. Eu quero te saber de verdade. Vocês já mentiram que não ia sair e saíram, que é o meu caso. Uhum. Ou que ia sair e estava em casa. Quero saber de você de casa. Eu vou conversar com todo mundo que responde aqui embaixo essa pergunta. Vai mais, Joyce. Ai, meu Deus. Eu nunca fiz xixi na calça em lugar público. Já. Caraca, eu tô bebendo tudo aqui. Sai da quichuca, bêbada. Já. É muito ruim, né? Eu já fiz também. Mas assim, eu era criança. Ah, não. Já adulto. Não, adulto não. Adulto nunca? Assim, pessoas olhando, pessoas vendo. Nunca passei nenhum momento constrangedor. Adulta! Agora, criança. Tipo, na primeira série, eu tava muito apertada. Queria fazer xixi. E aí, professora. A professora, ela falou, não, daqui a pouco vai ter o recreio. Daqui a pouco tem o intervalo. Professora. De repente, não aguentei. Foi. As pessoas em volta, os alunos em volta, os meus amiguinhos. Ai, o que é isso? O que é isso? Ai, é o suco da lancheira. E nem fiz xixi nas calças. Mentira. Na sala de aula. Maravilhosa. Também. A gente tá passando um avião, a luz tá trocando, porque a gente tá no pôr do sol. É. Porque eu venho aqui fora pra vocês, porque eu tô com um vaso novo. Eu quis mostrar meus vasos. É. Vamos gravar aqui fora. Claro. Tchau, gente. Querido. Tchau. 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 Você vai jogar pétalas de rosa aqui pra gente, né? Poderia. Quem nunca fez uma surpresa como essa, pétalas de rosa? Eu nunca. Você já? Eu também não. Nunca. Nunca fiz, mas adoraria receber. Fica a dica. Eu também. Quem nunca fez uma surpresa, o namorado chegou com um amigo pra fazer um A3? Eu amo A3, eu nunca fiz. Não, não, não. Eu não tenho essa coisa, não. Pra mim, sou eu e o outro e só. Tem certeza que você não resiste, não. Gente, mulher é muito boa, né? Se eu fosse mulher, eu ia querer dois homens, que você ia ser uma princesa. Eu com dois homens é uma merda. Porque às vezes… Porque eu nunca vou ser o príncipe da relação, porque os três gostam da mesma coisa. É, aí vai ficar claro… Você tem que ficar lá, pulando. Porque quando você menos espera… Chamando a atenção. Agora eu, agora eu. Quando você menos espera, você perdeu. Agora eu sei que você pode ficar lá de princesa. Mas não, mas eu gosto de um único príncipe comigo. Eu gosto assim, o que é pra ser, o que é pra acontecer, tem que ser exclusivo. Só pra mim. Eu nunca errei datas de evento. Já. Vou explicar pra você, gente. É. Já, já. Amiga, fui pro casamento da Isval Verde. Uhum. Saí de São Paulo. Aí ficou falando, você vai vir, você vai vir, você vai vir. Final de semana, tal, tal, tal. Falei, vou, 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 vou. Tava trabalhando a semana inteira, num ritmo assim, muito punk. Aí falei assim, vou no casamento da Isval. Fui na sexta, pra voltar no domingo à noite. Sábado me organizei, coloquei o terno, era de terno, fui até lá. Menina, cheguei lá. Sábado, o carro parou. Sabe quando o carro faz uma volta, assim, que a festa fica no meio? Sim. A hora o carro chegou aqui, eu já comecei a olhar e vi. E eu não vi ninguém de conhecido. Eu falei, gente, a Isis me ama muito. Eu sou a única pessoa conhecida, que ela chamou do meio. Que brilho adiado. Ela me ama muito. O carro deu a volta, a hora o carro deu a volta, com a ser monalista aqui. Eu baixei o vidro, falei que a ser monalista, ela até foi muito educada. Ela me reconheceu, ela brincou comigo. E falou assim, Matheus, você quer saber se é amanhã? Mano, você acredita que eu fui uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar? Ai, meu Deus! Eu também era no outro dia. Caraca! E ainda a ser monalista brincou comigo e falou, Matheus, só amanhã desce aí do carro. Dorme aqui, vem ser padrinho, vem comer. E eu contei isso no snap brincando. Minha filha, no outro dia, a noiva, que era um amor. Depois a gente conversou por Demi, o povo nem sabe. Falou assim, Matheus, eu não te chamei pra ser padrinho, eu nem te vi. Só que a ser monalista tinha brincado. Eu falei, não, era uma brincadeira. Só que eu e ela, depois, eu e a noiva, a gente riu, a gente conversou por DM. Ela é um amor, mandando um beijo pra você, que ela foi um amor. E aí, os meus fãs começaram a brigar com os outros. Pra que o Matheus falou isso? A mulher falou que não viu ele. Os fãs, às vezes, né? Deu vontade de entrar e falar, gente, eu conversei com ela por DM, tá tudo ok, calmo. Mas eu falei, eu não vou falar nada, vai dar mais… Quanto mais mexe, mais… Mais merda dá. Exatamente. Aí eu fiquei quieta, tudo deu certo. Noiva, um beijo, foi simpaticíssima, tá tudo certo, galera. Foi ser monalista que brincou comigo, eu também contei no meu stories brincando. Muito bom. Pra vocês rirem, tá tudo de boa, tá tudo certo. E o seu? Então, eu… Criança também, eu e meu irmão… Tudo criança, né? Tudo criança, né? Então, era a semana da criança, o mês de outubro, assim, né? Tem dia das crianças, tem o Halloween. E aí, tinha que ir fantasiado. Minha mãe me fantasiou de bruxa toda, né? Meu irmão de Frankenstein… Mentira que você foi fantasiado de errado. A gente foi na semana errada. Uma semana? Na semana, a minha mãe fantasiou eu de bruxa, meu irmão de Frankenstein, a gente chegou na escola, todo mundo de uniforme, fazendo aquela oração, sabe aquela oração de escola? Antes de subir pra aula, todo mundo lá fazendo oração de uniforme. Meu amor, você foi de bruxa. E eu de bruxinha. Ai, eu passei o dia fantasiada. Beijo, mãe! Mãe, obrigada, valeu. Eu nunca beijei alguém com bafo. Eu acho que já. Já beijei gente com bafo, meu Deus. É ruim, né? É ruim. Você prefere beijar alguém com bafo ou que você esteja com bafo? Ai, eu prefiro nunca estar com bafo, porque senão… Eu prefiro beijar alguém com bafo, né? É, porque aí quando a gente beija alguém com… Eu tô ficando alegre, né? Quando a gente beija… Quando você beija alguém… Ó, beija! Quando a gente beija alguém com bafo, a gente beija, pode sentir aquele gostinho ruim, já pode cair fora, já no outro dia não quer mais, bla, bla. Agora, quando você tá com bafo, aquela pessoa vai ficar com aquela memória… Ai, não quer, não quer. É, não quer, não quer. Então assim, eu sou bem limpinha, tô sempre com um house, uma barulhinha… Ela até acordar antes de você lavar o tcheco-tcheco lá… Pra que fique uma boa, né, memória. Uma boa memória, né, meu anjo. Já beijei gente com bafo por aí, até em cena, assim. Em cena? Já. Não vou dar nome aos boys, não vou dar nome aos atores… Você falou Thiago Lacerda, né? Não! Não, não. Nem nunca contracedei com ele, assim, pra romântico. Nunca teve, imagina. Fica na imaginação de vocês. Eu nunca fiz amor no mato. Nunca fiz no mato. No mato? Eu fiz um Eu Nunca com a Joelma. Tá aqui, galera, vê esse Eu Nunca com a Joelma. Joelma falou que já fiz no mato, na Fazenda. Jura? Juro. Fazenda, é… Com a bebê. Olha, vocês estão fazendo de propósito, porque… Como é que eu não sabia que você já deu no mato, na Fazenda? Ou numa casinha de sapêa? É, meu anjo. Gente, falei de vocês, desse Eu Nunca, da Joelma, que ela falou, tá aqui. Confere os outros Eu Nunca aí no canal. Tem vários que vocês vão amar. Aqui com a Pabllo Vittar, Marina Rubarbosa, Luan Santana, Luísa Sonza, Rafael Uckmann, Giovanna Lancelotti, Bruna Marquezine, Isabel Goulart, Alessandra Ambrosa… Ah, que a Isabel não tá ainda, eu vou fazer. Com a Alessandra Ambrosa, Isabelle Fontana, confere aí, galera. Ah, o que eu mais gosto são dois. Grazi Massafera, que sempre foi meu favorito. Ela tem dois, os dois dela eu amo. E o outro que eu amo também é o novo que eu fiz com a Lia Clark. Tá fantástico. Eu te imagino que o nosso também seja fantástico. Seja. Que fique assim, os favoritos. O que mais? Eu nunca passei mal de bêbada. Nunca. Não bebeu. Ah, aleluia. Pelo menos alguma coisa. Não, nunca, nunca. Nunca? Eu não gosto de passar mal. Então eu sou muito controlada nisso. Ah, claro. Todo mundo gosta de passar mal, você é a única que não gosta. Não, eu sei. Claro, ninguém gosta de passar mal. Mas como eu sei que a bebida pode te levar a um lugar de passar mal, então eu fico me dosando. Eu não sou de beber, horrores. Eu gosto de tomar um vinho, gosto de tomar um drink, mas sempre moderadamente. Então eu nunca tomei porre, nunca… Ai, quando eu saio é pra tomar porre. É, então eu não. Eu já fui amiga da vez, assim, né? Como? De cuidar. Amigas, amigos… Conta um caso que você já cuidou. Em Porto Seguro. Tá. Meu irmão. Ele chegou bem alegrinho, assim. A gente tinha 15 anos. Vocês são gêmeos? Não. Ele tem um ano mais novo que eu. A gente foi curtir junto, ele foi pra festa, eu voltei antes. E aí quando ele chegou da festa, ele tava num grau. O olhinho assim… Caraca! Só que ele tava consciente, ele sabia o que ele precisava. E foi a primeira vez que eu cuidei de alguém. Ele falava, coca, chocolate, banho. E aí eu levei ele pro chuveiro, água gelada. E vai, vai. E aí ele começou a se tremer, assim, por causa da água gelada. Quebrou o box todinho do quarto do hotel. Meu Deus! Foi aquele vento, né, meu anjo. Foi aquele vento, o vento. Aí quando eu consegui botar ele na cama, assim, que ele capotou, eu não consegui dormir, porque eu achei que ele tivesse morrido. Então toda hora, tipo, em 15 minutos, eu ia lá, botava o dedinho no nariz pra ver se tava respirando. Ai, medo! Tipo atriz, né? Coisa de novela que faz assim. Tá respirando, tá respirando. Ai, Deus morre. Maravilhosa. Se a gente fosse vergonha, eu ia dar uns cutucão pra fazer que você respondia. Você nunca bebeu pra passar mal, Joyce? Ai, Joyce, você faz tudo, né? A Joyce é meu parâmetro. Porque se a Joyce não fez, aí eu acho que é normal não fazer. Porque se puder fazer, a Joyce já fez. Eu nunca tomei a pílula do dia seguinte. Eu nunca tomei. Maravilhosa! Não falarei mais nada sobre o assunto. Pula, próxima. Eu nunca assisti filme pornô. Que louco, né, meu anjo? É a atriz, tá fazendo uma… Ficou numa pausa psicológica que… Já vi, gente. Tá, já vi, já passou. Na puta de canal, você fica… Caraca, o que é isso? Não gosto. Você não gosta? Não, acho muito… Ai, eu gosto. Ai, eu acho muito… Sabe o que eu acho? Pra que você viu mais de uma vez? Não, não falei que eu vi mais de uma vez. Eu falei que é assim, passando… Ah, bonitana! Não, passando a gente passa ali, vê, para e fica… Ai, que isso? Mas sabe o que eu acho? É que no filme pornô… Onde você tá entrando? Não tô entendendo. Com o buraco e dando capa… Eu acho que filme pornô faz com que as mulheres ou os homens tenham que ser aquilo ali. Aquela coisa, tá, 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 aquela máquina. Maravilhoso. Mas a realidade… Trabalhamos com isso. Joyce, você já viu? Não, mas assim… É que parece que é uma máquina… Você já tentou fazer igual no filme? Não, igual não. Eu acho que é muito máquina, uma coisa muito… Eu gosto. Eu gosto do equilíbrio da coisa. Sem equilíbrio. Eu gosto de uma coisa mais selvagem, com pegada. Mas eu gosto também de um romance. Não chamo de apanhar, né, meu anjo? Também. Mas moderadamente. Ali é muito, sei lá… Gente, antes de acabar o vídeo, por favor, é importante que vocês cutuquem, comentem, compartilhem aí o vídeo. Faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia às 17 horas. Então assina o canal. Gostou do vídeo? Assiste. Não gostou? Você assiste no dia seguinte. Isso mesmo. Eu nunca repassei presente. Já. Já. Gente, já fez a lambança aqui. Já passei presente. Às vezes tem aquele presente que não é legal, né? É… Não vou comentar. É, melhor comentar. Você recebe… Ah, obrigada, querida! Dá pra tia, dá pra irmã, dá pra uma instituição de caridade… Dá pra Joyce. Para, Joyce! Para, Joyce! Tinha ganhado um presente repassado, Joyce? Ah! Deu? Olha! Também não ganhou! Será? Será? Próxima, não vou comentar. Acabou! Acabou! Adorei! Tchau! Tchau!